Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Há um momento mágico na vida, onde tudo misteriosamente se revela como resposta às nossas perguntas. É a felicidade de realizar um sonho, exaltando a virtude de saber esperar. É a alegria de celebrar o triunfo do amor, enaltecendo a graça de perseverar. É o prazer de colher o fruto de uma árvore, sem esquecer de valorizar a semente. E quando este momento mágico surgir, vivam intensamente e agradeça a Deus que faz a esperança renascer de uma lágrima e a fé florescer nas sombras. Sonhe! Busque! Encontre este momento mágico. Quando menos pensar, você o viverá, porque a vida é mágica, a vida é bela. A vida é mágica, a vida é bela. Sonhe! Busque! Encontre este momento mágico. Encontre este momento mágico. O que dizer do amor se não exaltá-lo? Tentar definir o impossível. Quem sabe aproximar-se, contemplá-lo? Viajar por um plano invisível. Jamais desafiá-lo, ousar limitar a sua infinitude. Decantá-lo sim, com poemas e canções. O próprio amor é plenitude. O espírito da vida, o fogo das paixões. Amor, inigualável amor. Quatro letras simples. Palavra forte, carisma real, natural e imortal. A mais antiga lenda. A mais nobre oferta, a mais nobre oferenda. Para alguns uma maneira de viver. Para outros uma maneira de sentir. Muitos dizem que o amor é tudo. Existem aqueles que nem sabem o que dizer. Amor, um abrigo nas tempestades. Amor, estrela guia na madrugada. Amor, oceano de paz e liberdade. Amor, luar dos corações enamorados. Não há velho mal de amor que não termine. Não há novo bem de amor que não comece. Não há sábia lição de amor que não ensine. Não há belo sonho de amor que não se esquece. Amor perfeito não há nesse mundo que consagre a plena felicidade. Embora possa ser belo e profundo como se fosse breve a eternidade. Contudo, sobretudo, o amor é tudo. Entretanto, com encanto, o amor é espanto. Porém, também, o amor faz bem e vai além. Todavia, todo dia, o amor é nostalgia. Alegria que nos faz chorar. Tristeza que nos faz sorrir. Silêncio que nos pede para falar. Chegada que nos pede para partir. Mistura de busca com desencontro. Felicidade com melancolia. Saudade com reencontro. Realidade com fantasia. Uma intimidade muito distante. Um abraço de separação. Um conflito mais que excitante. Um desejo a entreter a paixão. Amor, inesquecível emoção. Invencível razão. Amor, frenesi e vendaval entre o bem e o mal. O amor não escolhe hora, lugar, momento ou situação para se manifestar. Seduz e conduz os corações humanos sem pedir licença. É uma armadilha fatal. Uma busca incontrolável. Uma fuga incitante. Comédia e tragédia. Feitiço e magia. Para quem ama verdadeiramente, simplesmente o amor não tem idade. Supera preconceitos. Não impõe regras. É absoluto, espontâneo e incondicional. Não adere a possessividade. Capaz de causar escândalos. Capaz de provocar conflitos. O amor une e divide. Questiona e incomoda. É um gostoso vício. Teimosa mania. Mesmo em crise, nunca sai de moda. Ó amor, por causa de ti fazemos absurdas loucuras. Confidenciamos segredos. Sussurramos juras. Erramos, acertamos, brigamos, fazemos as pazes. Sempre improvisamos românticas frases. Por amor o ciúme, o medo, o desprezo. A ansiedade de um coração preso. Quedas e ascensões. Alegrias e decepções. Por amor o sofrimento, os dessabores. As conquistas, os deslizes. A solidão. A noite mal dormida. Prazeres e momentos felizes. A fidelidade, o entusiasmo. A felicidade, o orgasmo. Amor divino. Amor de menino e menino. Amor que transcende. Amor antigo. Amor moderno. Amor perdido. Um mal necessário. Um bem doloroso. Causa e efeito. Raio e trovão. Tempo e espaço. Problema e solução. Amor das serenatas. Amor das serenatas, dos bureros, das valsas, tangos e fandangos. Amor decantado numa mistura de ritmos musicais. Amor via satélite, cruzando fronteiras com efeitos especiais. Enfim, amor sem fim, igualando diferenças, unindo metades, formando laços e ternura em cada fração de segundo. Sendo exaltado e contemplado pelos corações do mundo como tesouro dos amantes e príncipe do universo. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse toca-livros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus